Somos 16 anos A alma tá igual A alma tá igual A alma tá igual Quebraico Amém É racia O que é isso? Seja a gente que possui perguntar que nãomachen nessação. Você pode perguntar que não sei o que elas estão , ou você não está? Um, está aqui. Vamos falar com os meus amigos que eu quero saber. É muito bom! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? O que é isso? Por isso, se mostrar alguns filmes no cinema é uma luta que o cinema do sinal, é uma luta que se força direta em autorização. Para que se passe a cinema, como se tornou a ser ativa, como se tornou a falar em inglês, como se tornou a falar no caso, essas, como se tornou a se tornou a ser ativa. Isso é difícil de dizer. E aí, se tomeva o mesmo modo, de ser sete 되게 disponível, Aertura, a Cirasitra, a Cirasitra, o mesmo modo de ser a primeira coisa. Como você escreveu em direção do caroanjo, Então, você pode ter que ser sete a primeira coisa em direção, Por exemplo, este grupo como estacionista, Você pode ter aquelas coisas em direções com as pessoas, Se inscreva no canal. Então, você faz o cinema? Maravilhoso o cinema. Então, vamos lá. Não, não é isso? Obrigado. 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 não tem nenhum imediato. Não tem nenhum imediato, nem não tem nenhum imediato não tem nenhum imediato. A gente tem que passar por lá ou não se daria pra ir trabalhar com o qual tipo. Quem está isso agora? As pessoas são estadas. Então, a gente conversa sobre o qual tipo de pessoas. O que tem a gente para ir a particular. A gente se caga com ela. O que é e passa por um mundo? Então, isso não se encontra muito com as pessoas. Ou seja, o que vocês têm? Ir atrás, o que os estudam com as pessoas que estudam? Mas eu não sei. Mas você vê que está ficando em casa. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que a gente vai ver com a sua casa. Você não pode ver com as pessoas que estão aqui. Não, mas eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu estou falando dessa coisa. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Porque eu não mando uma cabeça mais cunha aí, porque eu falo ele porque eu falo ele. Porque eu falo ele porque ele falo ele, mas eu falo ele. Quando eles falam que ele não mando ninguém, ele fez um pouco, mas ela dizia que ele mandou. Mas ele não mandou um pouco mais um problema. esse vídeo não existe mais gente mas devolvendo essa coisa é bom os filmos muito bem as dadas eu não estou fazendo vocês mim Mandy muitos dizem que eu perjuízo eu tenhoотрido eu quero ir é assim que eles tiram então nós temos um como você diz a minha família? Eu estou falando que a pessoa faz parte do que a pessoa que ela faz parte do que tem depósito. Quando você faz parte do que o que faz parte do que a gente sabe. Porque o que faz parte do que faz parte do que faz parte dele. Então, o que a gente faz parte do que fez nouvel filmado do que a gente faz parte do que faça. Nós temos uma Compeatria Claim C Runar Quem tem que ter criado? No assunto Um YouTube existe uma Metam-se Se ele escrever Aí o Tum Do Marco Não, 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 não. Não, 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 não. Nós conseguimos queima Ahh Ela não fazia isso Vamos juntos Não sabe Não é Não é México Milks já vamos juntos Minha Não, 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 não. Nós somos muito bons. Porque eles são muito bons. A gente tem um espírito que me inspirou com o cigarro. Então, eu vou fazer a minha vida. Vou adicionar a minha vida. A minha vida é muito forte. A minha vida é inspirada. A minha vida é uma vida de bonggor, bichat, e a minha vida. A minha vida é muito importante. Isso é muito importante. A minha vida é muito importante. Foi um salário que saiu como um cheio de um preço para as nossas empresas. Eu ador truqueiro de uma empresa em uma empresa fundada com 500. Mas a gente quer dizer que não é maior, mas não tem muita coisa com o p theatre, mas se você já faz 1, 8. A gente passa a cada um número que não é, Por que você tem que dar um tapo no seu mestre? Você dá um tapo no seu tapo NOE? A Boulevardia vai ter um tapo no seu hibe no seu mestre, então você tem que dar um tapo no seu mestre que você tem um tapo no seu mestre. Você tem que dar um tapo no seu mestre em mim, ou um tapo no seu mestre em compreter um instilacionismo, mas acho que eu tenho um tapo no seu mestre pra mim. Nós não estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso. Quando eles filmam esse filme, nós fazemos a:"Creditando". Nós fazemos a filme. Nós fazemos a filme. Mas se vocês estão fazendo esse filme. O filme, eles fazem um filme. O filme é que o filme é que os filmam de novo. Mas não tem o filme de novo. E então, o filme é um filme para escrever um filme. Um filme de novo. O filme é um filme. É um filme. É um filme. Sim, sim, sim. Ok, porque eu sou até Sok Tumor Ahok